Gente, começando mais um incrível dia por aqui. Eu queria começar esse vídeo já agradecendo a todos que estão comentando, curtindo, compartilhando nossos vídeos. Saibam que a gente está muito feliz que vocês estejam conosco, nos acompanhando. E começamos mais um incrível dia aqui no Camboja, gente. Ontem a gente pegou um ônibus até esse vilarejo aqui, porque a gente vai pegar um ferry até Kohong, gente. Que é uma ilha aqui que tem umas praias bonitas, estilo da Tailândia. Só que a gente começou já com um perrengue, gente. O Tuk Tuk largou a gente num lugar aqui que, ó, não sei não, acho que não é aqui não. Ó, tudo sujo ali, gente, olha aí. Eita, mas olha a água. A água é boa, viu? Mas se tiver a prainha, vai estar top. E, ó, ficamos aqui então nesse pier. Eu andei por aqui e já perguntei pra galera. Só que a galera aqui não sabe falar inglês. Aí fica complicado, viu? Ó, bem ali tem o porto. Tem a galera fazendo ali as pescas. Tem vários barcos aqui. Mas nenhum desses vai pra ilha. O barco mesmo grandão é estilo esse azul aqui, ó. Até pensei que fosse esse. Mas a menina ali disse pra mim que ele é amarelo. Então, olha, eu acho que ele não vai sair. Ele só sai uma vez ao dia. Então se a gente perder esse, a gente vai ter que pegar o Speed. Só que eu tô achando que, ó... É, a gente vai ter que andar, viu, agora. Pra outro lado, porque... Não vai ser aqui, não. E deixa eu contar essa história pra vocês. A gente tava em Phnom Penh. E eu tinha trocado dinheiro lá na Tailândia. Troquei lá vários dólares. Quase 300 dólares lá. E pra trazer o dinheiro pra cá, né, gente. Chegar já com dinheiro importantíssimo. Porque muitos lugares não aceitam cartão. Já sabia disso. E no que eu fui passar já a minha primeira nota de 100, o cara falou que eu não aceitava. Aí eu falei, pronto. Ih, deu ruim. Será que essa nota é falsa? Será que a gente levou um golpe lá na Tailândia, gente? Nossa, eu já fiquei... Já ficamos preocupados. Já tava pensando como que a gente ia voltar pra Tailândia pra resolver esse negócio. E, meu, é foda, mano. Passar por esses perrengues é coisa que a gente só sabe quando chega aqui. Mas, na verdade, eu fui pesquisar depois mais a fundo. Porque a gente não encontra essas coisas em nada, em nenhum lugar. Encontrei lá em um blog em inglês. Que, na realidade, aqui a Camboja aceita dólar. Porém, os bancos só aceitam notas perfeitas. Ou seja, se tiver uma micro tintinha. Ou tiver rasgado. Ou tiver... Ou até mesmo se a nota for antiga. Se o número de série dela for antiga. Eles não pegam de jeito nenhum. Ainda mais nota de 100. Porque eles não conseguem usar, assim, de troco, né? Porque é uma nota de valor alto. Então é isso, gente. Meio que tomamos um golpezinho. Porque a mulher passou essas notas. Uma nota pra mim que tava manchada. E é foda, mano. Ficar sem dinheiro. Porque a gente não vai conseguir sacar mais. Porque a gente trocou todo o dinheiro. E agora a gente vai ver agora onde a gente vai conseguir trocar essa grana. É foda. É complicado, viu? Gente, não sei nem se vocês vão conseguir ver. Ó. Mas olha só essa manchinha vermelha. Pronto. Já foi o suficiente pro cara não aceitar essa nota. E depois eu tentei passar em outros lugares. Falaram pra mim que não aceitava por ela ser de 2009, gente. Então, olha, uma nota nova. Tá inteira. Tá bem em condições perfeitas, praticamente. E eles não aceitam, gente. Não aceitam. E eu fiquei indignado com isso. Como é que pode uma nota totalmente ilegítima? E eles não aceitarem. Então, olha. Cuidado aí vocês aí. A hora que for trocar o dinheiro pra vir pro Camboja. Presta atenção nas notas. Porque aqui eles fazem vista grossa em qualquer nota. Se for nota de um dólar, de dez dólares, vinte dólares, vão olhar todas pra ver se tem uma manchinha ou não. Porque se tiver, eles não vão aceitar. E saiba aí já que é por causa desse motivo de os bancos não aceitarem. E agora a gente vai ter que mudar, né, amor? Fala bom dia pros meus amigos do canal. Tá muito calor. Quarenta graus. Nossa, gente. E é isso, e esse rolê aí das notas, escutando a nossa vida aqui. A gente nem sabe direito onde a gente tá agora. Mas é isso. É. É, não serve. Tá aqui, ó, gente. Bem no porto mesmo. Que é aqui que sai aí o ferro aqui especial. Olha lá, Dini. Vai, dentro desses negócios aí, amor. Será? Olha. Também o tamanho dessas bolsas aqui tem que ser, fi. Tem que meter dentro do container. Ah, e tendo uns buraquinhos pra mim respirar, tá bom. É. Não entrando água, né? É. Deus do livro, já faz igual o filme lá, da menina lá do Netflix. Deus do livro. Eu não tenho essa capacidade que ela teve de sobreviver tanto tempo. Olha, e o outro porto é pertinho daqui, gente. Só que é um quilômetro. Só que olha só essa estrada. Não tem uma sombra. Uma sombrinha, né? E a gente com bolsa. O tuc-tuc é muito barato aqui, pelo menos aqui no Camboja. E isso é muito barato. Então a gente vai de tuc-tuc. Olha, eu tô nem aí. Vamos embora, olha. E tem dois aqui já, a espera. Vamos ver se a gente consegue negociar um bom preço aqui com o homem. Olha, a galera não conseguiu arrumar não o tuc-tuc, viu? O lugar aqui é bem isolado. Às vezes vira e mexe, passa um, mas tem gente. Agora que a gente conseguiu chamar aqui no grebe, passou um vazio. E aquele ali, se eu não me engano, deve estar sem gasolina. Acho que o cara deve estar dormindo, né? Sei lá, mas não tá por aqui, não. Aê, chegou o homem. Opa, meu amigo, bom? Grebe. Entra, amor, aqui, abri a portinha pra você, né? Educação. Mas é, eu quero ver se é ele mesmo. A gente tá uma lona grande, gente. Pra entrar aqui nesse carrinho, fica... É, tá pesado, né? Mas já quebrando o tuc-tuc do homem aqui. Ó, gente, o povo gentil demais aqui, velho. É todo mundo que a gente para pra falar, é agradece, relaxa. E dá bom dia, e agradece, e tá sempre sorrindo. O povo daqui é humildade pura, né? Tanto alegres, humildes. Mas olha só, gente, aqui não parece jamais que é o local de você pegar o ferry, né? Eu já comentei pras pessoas que esse lugar é secreto. Não é qualquer pessoa que sabe. Todo mundo vai pro mesmo lugar gastar dinheiro. Aqui, ó, só a gente vai passar umas horinhas a mais. E vai junto ali com peixe, com cerveja, com coca-cola. Mas é uma coisa, assim, que vai pagar três vezes mais barato. Então, se vai pagar mais barato, é o que a gente está aí. É, o que importa, né? Vamos ver aí essa experiência de... Junto com as mercadorias. Ó, e o pessoal aqui já tá descarregando. Tem uns tuc-tuc aqui, ó. Esses aí vai tudo dentro do barco, gente. Vamos ver aqui como é que vai ser aqui no lugar. Ele começou ali a falar o nome das praias. Ó, difícil. Mas, falamos ali o nome do lugar da praia. Ele disse que não ia, e depois a gente tava voltando, ele chamou a gente de volta e disse que vai. E aí, aqui é assim, gente, que funciona. Ó, armazém aqui. Já de lado, os caras já preparados já. Camboja, que vende muita cerveja lá. Que é uma praia que tem muitas festas. Ó, o pessoal aqui tá esperando. Hello! E, gente, já tá aqui, ó, sacos e sacos de camarão ali, ó. Agora eu não faço ideia. Quem é que vai levar, gente? Quem é que vai levar, sabe lá Deus. Galera, conversei aqui com os caras do barco, ó. Estão carregando aqui. E a gente vai com eles mesmo, velho. É assim. Vai com os locais até a praia que a gente tá querendo ir. E vamos ver, né? Não disse nada de preço nem nada. Vou perguntar. Vamos ver se ele consegue falar. Mas... É, gente, vamos ver, né? Essa é a experiência, gente, de ser mochileiro. Olha isso. Que banheiro maravilhoso que eu vou utilizar aqui. Tem água, tem tudo. Tem que mais o quê? Tá top! É, galera, o barco realmente sai duas e meia. É... Vamos esperar agora. Vamos procurar alguma coisinha pra gente comer aqui. Porque ainda é meio-dia, gente. Tá bem cedo. Olha aí, ó. Então tá bem cedinho ainda. É... Vamos esperar e vamos passar aqui agora. Vamos ver se tem, né? Alguma coisa aqui pra comer. Vou pegar aqui um ice-chewzinho, que já tomei coca. Hoje, né? É, proibido coca-coala. Olha, fiquei proibindo, gente. Nesse calor, uma coquinha gelada. E ela vai num coco. Tá gelada. O tamanho do coco, gente. Olha. Na brava. Acho que vou pegar um copinudo. Nada a ver, né? O coco. Tem batata chips ali, né? Pensa na combinação. Coco, copinudos e aquele barco mexendo. Ai, não. Melhor evitar, né, gente? Pegar só uma batata chips mesmo. Vai ser pauleira, gente. Quase duas horas ali naquele barco mexendo. Vai dar enjoo. Acho que é quase de certeza. A gente ficou ali, acho que uns dois minutos parado. Já começou a balangar ali, ó. É? Quase que voltou. Mas não voltou. Só não voltou porque não tem nada na barriga, né? É. Dá enjoo, gente. Barco é ETI. É, o coco é grande e é grosso, mas, ó. É meio fake news, né? É. Só tem casco, bicho. Vamos ver se tem bastante água nesse coco aí. Grande esse coco aí, viu? Não acaba mais gente, meu Deus. Ó, gente. A gente não encontrou comida. A gente encontrou esse salgadinho aqui, ó. Devoramos já. E vamos levar um pra viagem, né? É. Vai que dá fome. Não comeia capnudo, né? É meio-dia. Tem mais quatro horas e meia até chegar na ilha, acho. É. Aí a gente não quis arriscar do capnudo e vamos comer um salgadinho normal, né? Chegou aqui agora, gente, o caminhão da vassoura aí. Olha aí como é que é aqui, diferente a vassoura. Amor, toma cuidado, tem pulga, tá? Tem o quê? Pulga. Pulga? Tem. Iiiiih. Chimarice. Agora é pronto. A gente passou repelente, né? Passando. E serve contra a pulga? Não, não sei se serve, não sei se serve, não sei se serve, não sei se serve. Ó, galera, esse aqui é o barco, aparentemente é gasolina. Bastante, viu? Porque lá na ilha eles não têm acesso, então a gente tem que levar aqui esses barquinhos. E aqui, ó, dá o resto. Esse cara aqui é o capitão do barco, vai levar a gente. Olha aí. Vai, ele que vai... Eu perguntei se ele era o piloto, ele falou que não, que ele não é o piloto. O cara é o capitão, então tem que respeitar a entidade, né, amor? É, ele deu água pra gente. Deu aguinha aqui, ó. Top. Acho que a gente chega vivo. Eu acredito que a gente vai chegar vivo nessa jornada, gente. Torçam pela gente aí. Ó, deixa uma oração aí nos comentários que... Pra ajudar a gente a se proteger. Deus tá com a gente, gente. Ó, tô aqui com a minha correntinha aqui, ó. Da Nossa Senhora, de Fátima. Meus colegas de Portugal me deram. Pra me proteger. É isso. Ó, gente, tá aberto aqui. Olha o motorzão aí, do barco. Fica ali dando uns ajustes. Pra tá tudo certo. Isso aqui não pode parar, véi. Se isso aqui falhar, vai faltar água, vai faltar gasolina, vai faltar um monte de coisa, ó. Tem só a galera carregando água ali dentro já. Tem cimento, tem também, parece uma geladeira ali, ó, encostada, um frigorífico, alguma coisa assim. E vai carregadíssima, tem mais água lá. Será que os caras quer o mamão, hein? Quer o mamão aí, amigo? Precisa de ajuda? Vou aproveitar que ninguém respondeu e vou ficar sentadinha aqui esperando da hora, né, irmão? Se você tá muito ali, vão pedir pra você ajudar. Não tem problema. Se precisar da minha ajuda, eu ajudo. Mas vem pedir pra mim, ó, eu vou ficar ali olhando. Se quiser ajuda, eu ajudo, não tem problema nenhum. Mas daí também não vai cobrar a minha passagem, né? Aí tem que ser de graça. Só a sua, você vai pagar. Eu dou, porque eu tô em gestante. Gestante. Também o tamanho daquele coco lá. Eu... Verdade. Aí, amigos, agora não vai faltar cerveja na ilha, viu? Os caras tá carregando aí, ó, fardos e fardos de cambódia. Caramba, mano. Os caras não querem me ajudar, não. Os caras tá ali bem. Que boa, tranquilidade, na paz. E, ó, ali, ó, os caras tá levando uma caixa d'água, mano. Gigante pesca. Aí, galera, tá abastecendo aqui, ó. E foi três galãozão desses, gente. Não olha, fiquei indignado. Não sabia que o barco bebia tanto assim. Não tem gasolina. Também é pesado, né? Então, pra ele levar... E esses galãozão aqui, não sei quantos litros devem ser, não, né? Deve ter mais aí de 20 litros. Vai, gente, o barquinho pegou de primeirinha, né, amor? Foi, bora. Borinha. Ó, vocês querem economizar na viagem de vocês? Tem que ser assim, gente. Tem que conversar com as pessoas, conversar nos locais. Dessa maneira, vocês vão encontrar os melhores lugares. Vocês podem estar achando, ah, eles são malucos. Somos. Mas a gente tá economizando nessa brincadeira. Tem vários lugares aqui que tá cobrando 15, 20 dólares por pessoa pra poder levar só pra ir nessa ilha, gente. Que a gente tá querendo ir. E vambora, hein, tá dando a largada. Tá amalangando. Tá bravo o negócio aqui. Se afundar, não tem um colete pra nós, né? Vai é que se vire. Vai do jeito que dá, não vai a gente se agarrar no galão de gasolina. Tem uns pneus ali, né? Vai ter que resolver com os pneus. É. É. Gente, chegamos aqui na primeira ilha. É, a gente vai ir na outra, né? Mas ele vai fazer, ele vai fazendo essas paragens pra poder ir deixando as mercadorias nas ilhas. Enquanto isso, ele falou assim, vai lá dar uma volta. Vai dar uma volta e conhecer a praia aqui, ó. Você vê que bonita? Eles não falam inglês, né, gente? Então ele fez assim, tipo, metade, né, meia hora e a gente entendeu. É, olha aqui, gente. Já, ó, bem verdinha e tem vários peixinhos aqui, ó. Eu vi ali, tem um grandão que tá caçando eles ali, ó. Vários, vários, vários. Vamos ver como é que é a prainha aqui, então. Em San Kohong Salouen. Nossa Senhora, gente, que praia linda, né, amor? Gente, muito clarinha. Caramba, véi. Não tava esperando nada de uma praia aqui no Camboja, gente. Sério. Olha, tô impressionado, viu? Olha só, mano. Tem aqui como se fosse uma mini prainha, né? Pra as crianças brincar, mas não tem ninguém, véi. Tá literalmente vazio. Deve ter uma ou duas pessoas ali. E areia é muito branca, areia, gente. Paradisico, né, fio? Aqui é Cancun. Cancun do Camboja, viu? Olha aí. Só tem uma, duas crianças ali brincando na água. E olha a beleza desse lugar, gente. Olha. Areia mesmo branquinha, bonita. Tem ali, ó, bungalú, gente. Bungaluzinho na frente da praia. Mas no preço também não deve ser lá aquelas coisas, não. Deve ser carinho, né? A gente não sabe, né, amor? Porque às vezes por ser mais distante essa, às vezes é mais barato. É. Chegando aqui, ó. O pessoal já fica aqui. Enquanto a galera vai lá descarregar. E isso aqui, gente, pelo que eu vi, são dois resorts. Então o preço não deve ser muito barato, não. Mas tem esses bungaluzos assim, ó. Bem bonitinho. Tem piscina ali. O negócio aqui é chique, viu? É bem afastado. Então por isso, ó. Olha só, gente. Não sei se vai estar dando pra ver aí na GoPro, mas a água tá bem azulzinha por aqui, ó. Olha só a clareza dessa água, meus amigos. Quentinha, olha. E outra coisa, um detalhe. Não vê um bicho aqui, ó. Muito bonitinha. Não vê um... Não vê nada, né? Não vê nada, né? Nenhum coralzinho, nem nada. O bom que pra quem tem medo e é cagão igual a gente... Consegue nadar. Consegue nadar tranquilamente aqui, gente. Mas a gente não vai entrar porque a gente tá com as coisas. Olha. Não tem onda, nem nada. Isso aqui é mesmo pra você sentar aqui e botar aqui uma cadeira aqui, ó. E ficar o dia todo. É linda demais, gente. Tô ansioso pra gente chegar na... Que a gente possa realmente deixar nossas coisas. Vim tranquilamente pra nadar, gente. Porque, olha. Quero passar o dia todo enfiado nessa água aí. Ó, e a gente podia ir nesse aqui, ó, turístico. Ia ficar muito mais caro, né? Ah, mas essa experiência tá sendo muito legal, gente. Muito boa, gente. Participar com eles ali. A gente tá... Assim, só não estamos trabalhando juntos com eles. Mas é muito interessante ver ali como funciona, sabe? E muito mais barato também. A gente tá parecendo os caras da CPFL, véi. É só... É dois trabalha e os dois... Outros dois só, olha. Chegamos em mais um ponto. Olha. Passeio baratinho, gente. E de quebra ainda estamos conhecendo vários lugares aqui. Dessas praias, né, amor? Na verdade, já tá aproveitando, né? Já tá aproveitando. E ao invés de pagar um tour... Olha isso, o tour. Mesmo que seja só pra olhar, tamo bem. A gente chegou em mais um vilarejo aqui, pessoal. Nem vamos descer nem nada, porque é coisa rápida. O pessoal junta aqui tudo, fica esperando o barco chegar e desmantela. Isso aqui, ó. É 10 minutos que os caras já desmantelou o barco todo. E, ó, e pelo visto aqui tem poucos gringos, né, amor? É, mas parece que é maior que as outras que a gente passou, né? É, essa aqui parece que é a maiorzinha. Ó, estão essas três meninas ali, gringas. Que tá aqui. O resto é tudo gente que mora aqui mesmo. Tem os comércio, tem os hotéis pra cá. Talvez lá pro fundão o pessoal fique. Mas é esquisito, porque aqui é praia, né? Então era pros gringos, tá tudo aqui na praia já. Mas vamos ver, eu acho que é mais na... Eu acho que quase caiu aqui, ó, os galões lá. Eu acho que é mais na praia que a gente vai mesmo, que é mais voltadão mesmo de gringos. Olha, gente, as mulheradas ali tudo preocupadas já com os batons, com as maquiagens que não chegou na ilha. Já tão ali, ó, nervosa, né, amor? Chegou aqui o carregamento da princesinha. Já pra saber qual que é a nova moda da chenha aí, ó. Tá vendo? Vai achando aqui só porque é ilha que elas não se cuidam, não. Ó, gente, pediu pra gente descer porque vai descarregar ainda o cimento ali que tem ali. Então a gente pensou que fosse mais rápido, mas afinal eles vão pra lá com o carrinho. Depois vai voltar pra descarregar esse cimento aí. Enquanto isso, a gente vai ver se tem alguma coisa aqui pra comer, gente. Olha, pôr do sol. Lindo demais aqui, ó. E tem sim uns gringos, que a gente tava ali dentro do barco e não viu. Mas tá cheinha ali a cidade. Na verdade, isso aqui tem bastante coisa, eu acho que... Essa é uma cidade, ó, cheia. É, gente, infelizmente tá escurecendo. Mas, na verdade, essas ilhas aqui, na noite é que bomba, gente. A noite é que começa. Mas não é essa ilha que a gente vai ficar ainda. A gente vai chegar muito tarde lá. Vamos ver, a gente precisava comer, gente. Mas também ficamos naquela de se sentar pra comer, o cara vai levantar o barco ali e vai embora sem nós. E se a gente não come, fica difícil. Agora a gente vai ir ali no mercadinho, ver se encontram um copenudo, alguma coisa assim. Pra só matar essa fome, gente. Que a gente tá o dia inteiro sem comer, praticamente. E sem dormir, gente. Por isso que eu não tô falando muito. Porque eu fico muito irritada, assim. Sem comer e sem dormir, então eu tô bem, assim, enquanto eu não chegar a tomar um banho mesmo. O mês de verdade. Aí eu fico animada. É, é foda. Aí a vendinha, gente. Pegar aqui o miojão. Um só pra nós dois, tá bom. Pra preparar, aí. Deu uma colherzinha aqui pra mim comer também. E a gente sentou aqui, ó. Do ladinho. Tem aqui uma mesinha. Tá aqui as criançadas, o pessoal, ó. Galerinha. Feliz, contente. Hello! E tá picante, irmão, ou não? Tá muito forte? Rapaz, esses miojos daqui é tudo cheio de pimenta, né? Pessoal, a gente voltou até o barco. O cimento ainda tava lá. Aí ele falou pra mim que ia ser meia-noite. Só. Agora são sete horas da noite. A gente tá o dia inteiro esperando o barco. Indo no barco e isso e aquilo. Aí ele nem falou mais nada. Tipo assim, ele arrumou aqui uns amigos aqui pra levar a gente até a ilha aqui que é perto, né, mô? Ele tá logo ali, então não sei se ele conversou, se ele pagou, o que que ele fez. E a gente indo agora na base da confiança, mô. E me perdoa. Exato, ó. Tamo aqui com os caras aqui no barco. Esse aqui é o speed, né? Esse é mais rápido, então... Esse é mais rápido. É menor, então ele é mais rapidão. Ó o preu danado. Chegamos, gente. Graças a Deus, pela glória de Deus, estamos bem. Obrigada, Senhor Jesus. É isso. Vamos tentar agora descer, gente. Que descer também, pular de um barco pro outro, também é um desafio. Olha a redinha. Ok, obrigado. Socorro. Amor, por oito dólares? Tá jeitoso, né? Ventilador. Ventiladorzinho. Olha, redinha. Mas é longe, né? Tem que subir uma montanha. É assim, com a mala não dá mesmo, mas de a pé acho que é tranquilo. Resvira aí, gente. Os caras trouxeram a gente de bike, filho. De moto. De moto. Eu falei, nossa, nunca mais vai subir lá no topo, velho. Quarenta mil, quatro mil de atitude. É verdade, socorro. E eu me enganei, não era esse, não. Porque o que eu tinha visto na frente era a praia. Era outro, né? Mas tá bom, oito dólares. Tá, achei que tá barato, né? Tá barato e tá... Mas é aquilo, gente, uma tendinha, ó. Eu acho que os bichos vêm comer a gente de noite. Vamos ver a experiência aí, pegar essa noite. Bom dia, pessoal. Olha, ontem a gente chegou aqui, então, na nossa cabaninha. E a gente não conseguiu gravar direito pra vocês pra mostrar. Porque a gente tava acabadíssimos, né, amor? Foi de todas aquelas aventuras de ontem, né? A gente só conseguiu comer, tomar um banho e dormir, gente. Sério. É. Mas também não tem muito segredo. A cabaninha aqui, gente, olha. Tranquilinha. Não é... À noite a gente não sofreu, né? Porque tem um ventiladorzão aqui. Esse bichão aqui é potente, filho. Cinco patas ali, ó. Bichão forte. E não sofremos também com mosquitos, né? Porque também tem a mosquiteira aqui, ó. Ah, ficou aqui parecendo um... Uma king size real. Né, amor? É verdade. Eu até fiquei surpresa. Não sofremos mesmo. Foi super tranquilo. Mas de manhã já bate o calor, gente. De manhã fica o sol máximo. Ah, a hora que começa a atorar o bichão. Ai, não tem jeito. A hora que começa a atorar o bichão, gente. Já levantei, já fui pro outro canto. Porque, ó, sentei aqui, deitei aqui na redezinha, né? Porque uma redezinha dessa aqui, ó, top. Só que agora tá já um humor massa muito grande. Então a gente vai precisar ir comer alguma coisa. E também conhecer a praia. Ai, já estou aqui com meus trajes. E a gente vai hoje aproveitar, né, gente? Esse paraíso aí. Que a gente não deu nem pra ver a praia daqui. Que a gente chegou e já tava de noite, né? E agora vamos lá apreciar. E é bem em frente à praia aqui. Só tem o barranquinho que a gente subiu de moto. Mas de a pé é de boa. E por conta das malas, né? E vocês pensam, nossa, em frente à praia. Assim, todo chique, né? Porque pra gente é chique. As pessoas podem falar, ah, é cabaninha de palha. Nossa. Mas pra gente é uma experiência super legal. Diferente. Que a gente nunca tinha ficado, né? E foi só 8 dólares, gente. Mas a gente achou muito barato. Porque aqui no Camboa a gente só tava vendo estadia o quê? De 15 pra cima, né? 15 pra cima. Lá em Phnom Penh mesmo a gente pegou 2 dias. E pagou 35 dólares, gente. Nos 2 dias. Então foi um absurdo de caro. E caiu a energia lá. Ó, a gente tá bem no meio da ilha. Não caiu energia em momento algum. Antigamente essa ilha era conhecida porque tinha 12 horas de energia. E 12 horas sem energia, né? E não tinha Wi-Fi em lado nenhum. Mas hoje em dia já tá com tudo Wi-Fi em todo lado. E energia atorando a noite toda. Então já investiram mais aqui no lugar. Muito turismo também. Tá aumentando muito no Camboa. E é por isso, gente, que eu vou falar. Já não se acha mais valores. Você pode pesquisar ainda nos blogs aí da internet. Tudo vai estar escrito que é super barato estadia e comida no Camboa. Só que lembrando, há 4 anos atrás isso aqui não era nada. Então por isso que era barato. Hoje em dia já tá emprestado. Então você não vai achar mais estadia tão barata. A gente pegou aqui o mais barato até agora, né? 8 dólares. E você também não vai achar comida tão barata. Gente, estamos chegando, ó. Bem pertinho. Descemos ali. Para descer esse morro ali é fácil, né? Agora para subir aí já é outra história, né? Eu acho que é por isso que deve estar mais barato. Você tem que escalar até chegar o negócio. Olha aí, gente. Já aqui a praia, gente. Areia branquinha, linda. E água, claro. Olha os barquinhos ali, ó. Barquinho de pesca e tem barquinho. Alguns desses barquinhos te levam para as outras ilhas. Que no caso a gente já conheceu. Já ali. E ó, gente. A gente tá na beira da praia. Então a maioria dos restaurantes vai ser o mesmo preço. Vai ser tudo igual. Então a gente opta para olhar dentro do restaurante e ver se tem gente. E esse aqui tá lotado. Então se tá lotado quer dizer que deve ser bom, né? A comida, né? Que o preço, o preço não tem diferença. Acho que eles até combinam aí. Tá do lado. E também o menu, gente. O menu aqui é tudo igual e é um menu super gigante, gente. Tem comida italiana, tem comida deles, tem comida tudo. Só não tem comida brasileira. Se tivesse aqui a gente já estaria detonando, né? É verdade. Ó, pra vocês verem o menu, gente. Olha. Curry. A comida deles aqui, o Kemer, né? Que é as mais conhecidas que a gente comeu já lá nos vídeos passados. Tem aqui as sopas, né? Esse Lock Lake foi o que eu comi lá. Ó, preço normal até. Tem aqui mais comida deles. Olha. Vou passar aqui rapidão pra vocês verem. Porque, olha, muito gigante. Tem baguete, tem hambúrguer, tem sanduíche, tem harap, tem comida mexicana. As mais favoritas aqui, ó. Saladas. Então é um menu gigante que eles têm aqui. Então, qualquer coisa que vocês pedirem, eles vão ter pra fazer, gente. Ó, gente. Chegou aqui o Rango. Peguei aqui um Leque Leque. E a Angra te pegou aqui um arroz com legumes aí, ó. Não sei. Não sabe o nome, né? É. Não sei. Mas é arroz, frango e legumes. Ó, gente. Ficou R$9,50. Ou seja, R$38 mil. Posso pagar ou em dólar ou em real. E aqui as notas eu não mostrei pra vocês, ó. Essa aqui é de R$10 mil. Tem também de R$20 mil e tem de R$50 mil, mas eu não tenho aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, R$5 mil. Essa aqui. Tem a foto, normal. Poxa. Tomar cuidado, porque essas notas, assim, de alto valor, você... Às vezes, pega uma de... Eu ia passar uma de R$10 mil pra Ingrid. E passei uma de mil. Ela foi no mercado, passou vergonha lá, né? Não, eu fiquei reparando. Falei assim, isso aqui não é... Não vale muita coisa, eu acho. Mas ele disse que valia, né? Aí fui, peguei uma banana, peguei, né? Uma água, peguei um biscoito. Cheguei lá, ué... Não. Só passa água. Ele falou pra mim, ó. Hã? Sol tá bom. Nossa, gente, que raiva. Voltei só com a água, né? Mas é isso. Vamos pagar aqui. Agora deu uma baixadinha no sol. Vamos ver se a gente consegue entrar nessa água aí, gente. Ó, galera, aqui também dá pra alugar a moto, ó. 10 dólares por dia. Achei bem caro comparado à Tailândia, né? A Tailândia não tava saindo tudo isso, não, né? Não. A Tailândia tava saindo mais ou menos uns 5 dólares. Tem várias barraquinhas aqui de turismo, gente. Normalmente isso é comum em quase todos os lugares. Todos são confiáveis porque, na realidade, eles vendem o mesmo serviço, né? Então, são vários lugares e eles recebem a comissão por venda. Eu já tô quase querendo uma frutinha ali que eu vi. Já, né? Ó. E aqui a gente tá bem na beirinha da praia. Mas essa parte aqui fica os barcos. E o que a gente percebeu aqui também é que os restaurantes, alguns restaurantes, algumas lojas, não são eles que são os donos. São gringos, gente. A galera vem pra cá pra investir, abrir loja. Fiquei impressionado com isso também. Porque é uma ilha paradisíaca. É uma ilha, assim, que até pouco tempo atrás não tinha esse turismo que tem hoje. Ó, gente, chegamos aqui na praia e já vi uma coisa que eu nunca vi na vida, gente. Vocês estão vendo aquilo que eu tô vendo? Ou é miragem? Deve ser miragem, né, amor? Socorro! Um carro no mar. Gente, olha a beleza dessa praia. Meu Deus do céu. Muito obrigado, Deus, por nos dar essa oportunidade de estar aqui hoje. Saúde, né, amor? É verdade, gente. Eu não imaginava que era tão linda assim, sabe? Olha só. Você imaginou que ia ter uma ilha? Paradisíaca. No Camboja, paradisíaca. Mas é muito paradisíaca mesmo. Olha isso, gente. Agora chega de enrolação, meus amigos. Vamos entrar nessa água logo, filho. Olha isso. Olha. Gente, olha isso como é clara. Clarinha, né? É muito clarinha, quentinha. Não tem um bicho, não tem um nao, nao. Olha, eu gosto assim. Não tem um peixe. Não tem nem peixe, não tem. Vamos embora, meus amigos. Não dá pra eu ficar nadando de costas. O pessoal vai ficar achando que é uma sacolinha no mar, né? É verdade, branca. Olha, vemos pertinho aqui da Ferrari, gente. Show, não. Vou mostrar aquela por dentro pra vocês que acho que ficaram curiosos. E é como se fosse uma lancha mesmo, ó. Está vendo? Tem volante, tem tudo. Ali, ó. Pra acelerar. Uma lanchinha de Ferrari. Bem bonita. Nunca tinha visto. Nossa, gente. Olhei pro chão, vi uma notinha de senfone, não. Será? Estava bem assim. Será que é Deus que mandou pra nós? Estava com a senha. 100 dólares. Estava parecida, viu? Aí, o Thiago Yor é falso. Está até escrito cópia. É, está escrito cópia aqui, gente. Diz que tem muita nota dessa aqui espalhada. Tem que tomar bastante cuidado pra não pegar uma nota dessa aqui, viu? Ó. Ela vem escrita assim, cópia. E a similaridade dela parece folha sulfite, né? Uma descende, de verdade. Se você pegar assim, já percebe que não é, né? Mas eu já fiquei toda feliz, né? Nossa, Deus mandou um sinarzinho. Sinarzinho do bom. Fazer o quê, né? Fazer o quê não é. Gente, anoiteceu aqui na prainha. Olha só que belezinha. Tudo iluminadinho. Muito gostosa a praia. Uma delícia, né? Muito bom. Olha, é tão barato botar um LED assim nas árvores. Por que meu prefeito manga não bota pra ficar bonito lá em Sorocaba, não é? É. Todos os prefeitos deviam fazer isso. Já comentei isso já nos outros vídeos. É muito barato, gente. Só meter uns LEDzinhos. Fica tão harmonioso aí. Fica muito bonito, né? Vou mandar pro Sorocaba nesses aí pra ver, né? Aí vai meu prefeito manga. Faz alguma coisa pra ficar bonita. Eu sei que ele já botou uns guarda-chuva lá. Tem que botar mais coisa. Olha aqui. Olha pra tirar uma foto aqui romântico. Mas não vai passar reto. E o Thiago? É, gente. A gente tá indo agora ali. Ver se a gente consegue encontrar esses plankton aí. Bioluminescentes. Não sei direito falar. Fluorescentes. Vai. Plankton florescentes aí. É... Na faixa. De graça. Ali num cantinho ali. Que diz que tem na faixa. Vamos pegar aqui um shakeão agora. De pautaia. Que gostoso com o leite condensado. Porque eu não sou fit, né? E aí? Tá bom? Eu vou colocar mais leite condensado ainda. Mas ficou bom. Deixa eu ver. Bem geladinho. Mas tá líquido, né? O outro ali é uma raspadinha, né? Tá líquido. Gostoso, né? É, tem que cantar gostoso. Ficou bom. Ficou bom. Gente, aqui tem umas lojinhas. Mas não é nada assim de souvenir. É lojinha de chapéu, chinelo. Tem ali uns raibazinhos. E por dentro... É só uma parte da frente. Dentro fica o mercadinho. Fica também aqui umas arminhas d'água. Bem legal, né? Mas não tem muita coisa assim sobre a praia, né? Quase morreu aqui. Tem vários camombo desses aí. O Thiago já quase caiu ontem. Eu mas caiu ontem. É foda. É. Olha. Só fazendo churrasquinho. As comidinhas também ficam aqui expostas, ó. Mas tá embaladinha. Não tem mal. Olha, pessoal, chegamos aqui. Tá falando aqui. O Plankton é disponível aqui. Você precisa nadar pra ver eles. E tá dizendo aqui que são sete e meia. E vamos esperar agora. São sete horas agora, né? Daqui meia horinha. E dizem que ele apaga todas essas luzes aqui pra gente conseguir ver os Planktons aí. É verifico, né? É, vamos analisar. Gente, tá muito escuro. Não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas, tipo, até tem, mas é muito pouco. Muito pouquinho mesmo. Então você tem que nadar pra você ver eles brilhandinho. É, eu pensei que fosse mais na realidade. Gente, olha os Planktons luminosos aqui, ó. Nossa, eles voam no ar. Não sabia. Não conseguimos gravar pra vocês. Mas a gente entrou na água e tinha sim. Só que não era naquela tonalidade muito, muito forte. Eu pensei que fosse mais forte, né? Sim. Talvez não esteja na época. Mas é bem legal. Foi muito no raso, né? Então a gente conseguiu ver se mexeu assim. É bonito, legal. Só que a gente vai amanhã assim, lá pro meio do mar. O Thiago querendo ou não. Ela prometendo sem saber se vai ou não. Ai, gente, eu vou sim. E se não tiver o Planktons luminosos? Eu vou criar um Planktons luminosos. Porque eu vi no Google, agora eu quero ver. Vou ficar muito nervosa não achar. Eu vou ficar muito nervosa não achar. Eu vou ficar muito nervosa não achar.